Tirei o retrato de presa Juntinho de uma janela No retrato saiu Uma mancha, meu Deus Na tranca do cabelo dela No retrato saiu Uma mancha, meu Deus Na tranca do cabelo dela Tirei o retrato de presa Juntinho de uma janela Tirei o retrato saiu Uma mancha, meu Deus E Tirei o retrato de presa Juntinho de uma janela No retrato saiu Uma mancha, meu Deus No retrato saiu Uma mancha, meu Deus Falta o mar, meu Deus Por que temos a ouvir? Por favor, mas para nos gostar Por que temos a ouvir? E assim que ele me fez E assim que ele chegou E assim que ele chegou E assim que ele chegou E assim que ele chegou